Olá pessoal, eu sou Jacob Ferraz, Mr. Ok 2017, coordenador e organizador do concurso Galo de Ouro no Rio de Janeiro e padrinho oficial do concurso Dragão de Ouro 2019 no Ceará. Dia 7 de setembro estarei sendo jurado do concurso Miss Zona da Mata Gay 2019 que acontecerá na cidade de Bicas, em Minas Gerais, sob coordenação e organização do queridíssimo Cosme Fernandes. O evento acontecerá no Clube Biquense a partir das 22 horas e você não pode ficar de fora dessa. Então, dia 7 de setembro, você já sabe onde é o endereço da beleza, do luxo e do glamour. Clube Biquense, em Bicas, Minas Gerais, grandioso evento Miss Zona da Mata Gay.